Olá, tudo bem? Então, vou te mostrar de uma forma bem simples e rápida como fazer um PIX para FTX. Vamos ajeitar aqui. Esse QR Code aqui do lado, caso queira participar do grupo do Telegram. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa um like, pode deixar o comentário, dúvida o que quiser. Esse vídeo vai ser bem curtinho, ele faz parte de uma série sobre FTX e vai ter várias informações, tá? Então, vamos ao que interessa. Essa aqui é a página inicial. Caso você queira saber como entrar na FTX, porque você ainda não tem cadastro, embaixo da descrição tem um link com a referência que já ganha 5% de desconto em todas as taxas. E eu vou mostrar agora já para vocês aqui como faz para pegar e transferir o PIX. Vamos aqui. Então, estou na minha conta principal, tem outras pastas. No outro vídeo eu vou mostrar como criar as pastas e como organizar, como eu organizo as minhas pastas, né? Cada um faz como quiser, mas eu estou deixando organizado dessa forma, né? E essa conta principal que vem sempre, né? E no caso, aqui já está aparecendo o Token Digital Brasileiro, né? Que é o BRZ. Mas se tu quer transferir para lá, depois que tu fez o cadastro, tudo, caso tu não tem ainda, né? Fez o cadastro, tu quer transferir direto, se tem que passar para o intermediário, tu vai fazer aqui, ó. Tu vai nessa lupa, clica nela e põe BRZ. BRZ, ok. Vai aparecer Token Digital Brasileiro. E aí tu vai clicar em depositar. No caso aqui tem 10 dólares, né? Ou seja, 47 reais. Mas digamos que está zerado. Aí tu vai colocar em depositar. Sempre vai fazer isso antes de poder transferir qualquer PIX que for para lá, tá bom? Se tu não fizer o contrário, pode dar erro e tu perder os teus investimentos. Vamos lá, depositar. E aí tem aqui, ó. Depositar BRZ via Stablecoin. Ou seja, se tu vai mandar por outra, né? Ou via Bank Transfer. Então tu vai clicar aqui, ó. Depositar via Bank. Aqui aparece o meu CPF aqui embaixo. Tu vai digitar a primeira vez, tu vai ter que digitar o teu CPF. Porque tu já fez o cadastro, tudo no FTX. Tu só vai ter que digitar uma vez. Depois fica salvo. No caso aqui, tu não está vendo agora, né? Porque eu botei uma imagem, uma frasezinha em cima. Mas é isso aqui, ó. Vai colocar. Vou dar um exemplo. Colocar 20... Vamos botar aqui. 25. 25 reais, tá? Então é isso que eu vou enviar agora. Aí eu vou colocar aí enviar. Tu não está enviando ainda. Tu só coloca enviar. Ele vai aparecer essa página nova. Ou seja, essa aqui é uma empresa nacional que faz intermediação, tá? E aí tu vai colocar aqui também, ó. Show Pix. Mostrar Pix. Comigo. Não sei com vocês como se vai dar certo, né? Mas comigo não deu certo. De fazer a leitura. Eu não sei se a imagem está muito... O que aconteceu e que a imagem está tosquinha. Mas tem aqui, ó. Embaixo o e-mail. Vamos botar aqui. Vou botar um silencioso, meu coisa. Está fazendo barulho. Então eu vou usar. Vou mandar aqui o meu Pix. Então seja o banco que vocês forem. Vocês vão enviar o Pix, né? Vão abrir. Eu vou tentar fazer a leitura aqui agora mesmo, ao vivo. Para ver se vai dar certo. Ler QR Code. Eu vou tentar ler agora aqui para ver como é que vai pegar. Porque ele não pegou outra vez. Ó. Não tem jeito. E a câmera boa. Código não identificado. Então vai ficar gravado isso aí, pessoal. Para saber. Olha só. Eu vou digitar o código manualmente. Porque não teve condições. Eu já tenho salvo ele aqui, né? Mas a primeira vez que a gente vai digitar, ó. Botei FT e já apareceu o restante, ó. FTX. Arroba BRZ Token.io Eu tenho que sair fora da leitura. Saio fora da leitura. Aí vou lá no Pix. Vou picar lá. Opa. Transferir. E eu vou colocar o valor. 20 e 5. Não pode ser de valor diferente. Colocou aquele valor. É aquele que tem que colocar. Ó. Aí ele vai aparecer aqui novamente, ó. Vamos ver se aparece certinho ali, ó. Transferir. Para esse e-mail. Vamos transferir. Como demora um pouquinho, eu vou dar uma pausa agora aqui no vídeo. Pronto. Enviamos sua transferência. Pode fechar aqui. Prontinho. A princípio é para aparecer aqui, ó. Tá bom. Vamos assim, saindo daqui. Então, tudo certinho aqui. A transferência, ok. Vamos mexer rapidinho aqui. Então, foi feito o Pix. Tá tudo certinho, né? Mas vocês tem que converter em um SD. Quanto que eu tenho que botar? 5 e 37, né? Nós vamos botar aqui. Vamos botar 25. 25 tokens. 5 e 26. Então, assim, ó. Vou converter em um SDT. 25. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Tenta tudo a ver. Pronto. Tá bom. Não deu bem. Mas é isso aqui. Ó. 10 e 6. Eu podia esses 6 centavos enviar para lá. Mas deixa quieto. Ok. Então, nessa casa aqui, ó. 47 com 34. 10 dólares. Tá ok. Ó. Aumentou ali um centavo agora, viu? Significa o quê? Que o real desvalorizou em relação ao dólar. Então, se o real começar a aumentar ali 4 e 85, 4 e 80. Eu vou aumentar meu valor em dólar. Então, eu vou sempre manter esse aqui nos 10 pontos que estiver mexendo aqui, né? Eu vou... Eu manter esses 10 aqui. Então, praticamente esses 47 reais aqui eu não mexo, tá? O importante é que tem em cima, então. Então, eu tô praticamente dividindo aqui 30. Agora, um pouquinho mais, né? Mas tá dividido 30%. Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira. Pessoal. Sem mais delongas. Não vou me enrolar. Esse vídeo foi bem curtinho. Justamente para poder mostrar só como mandar o Pix. Pra FTEX. É muito fácil. Só tem que fazer certinho, né? Faz a ordem antes e depois envia. Deu mais ou menos uns 15 minutos que eu esperei aqui. Eu cortei o vídeo, claro. E aguardei. Converti em USD. E no próximo vídeo eu vou fazer uma compra. Vou fazer uma... Vou começar a explicar aqui sobre essa minha pasta, tá bom? Eu não vou entrar dentro dela, mas vou explicar sobre cada uma. Então, qualquer coisa que eu for fazer de pesquisa, tipo assim, Ethereum, eu assino essa aqui. Aí, eu vou entrar aqui na minha conta principal. Eu vou deixar ela como se fosse uma conta pública, né? A conta principal vai ser pública porque eu tenho aqueles 30 dólares ali e é o que eu vou usar. E aí, a gente vai conversar sobre isso aqui, ó. Tá o Ether. Olha só, deu um pulo legal. Tá bonito aqui, Ether. Tô no gráfico diário. Olha só, deu um salto que bonito. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenha gostado. Deixa um like aí e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.